O Sangue de Jesus Tem Poder O Sangue de Jesus Tem Poder Faz o Inferno estremecer O Sangue de Jesus Tem Poder Tem Poder, Tem Poder Faz o Satanás correr E o milagre acontecer Na Bíblia diz, meu filho Que a gente tem que orar pelos que nos perseguem Eu digo, burro não é um cavalo dirigindo Burro é um cavalo no meio da pista A pior coisa que eu fiz Foi de ter vendido o revólver do meu mar Que eu tinha largado uma bala na cara dele Eu peguei meu facão e ia dar uma cutilada nele Então eu fui, peguei ele Botei uma placa na minha parede E a minha vida está na mão de Deus Mas a morte está na caçamba do motorzinho E a minha vida está na mão de Deus Mas a morte está na caçamba do motorzinho O Sangue de Jesus Tem Poder Tem Poder, Tem Poder O Sangue de Jesus Tem Poder Faz o inferno estremecer O Sangue de Jesus Tem Poder Tem Poder, Tem Poder Faz o Satanás correr E o milagre acontecer E a minha irmã foi a barba Tirou a placa E eu fui, botei outra Eu digo, burro não é um cavalo dirigindo Burro é um cavalo no meio da pista A pior coisa que eu fiz Foi de ter vendido o revólver do meu mar Que eu tinha largado uma bala na cara dele Eu peguei meu facão e ia dar uma cutilada nele Então eu fui, peguei ele Botei uma placa na minha parede E a minha vida está na mão de Deus Mas a morte está na caçamba do motorzinho E a minha vida está na mão de Deus Mas a morte está na caçamba do motorzinho O Sangue de Jesus Tem Poder Tem Poder, Tem Poder O Sangue de Jesus Tem Poder Faz o inferno estremecer O Sangue de Jesus Tem Poder Tem Poder, Tem Poder Faz o Satanás correr E o milagre acontecer O sangue de Jesus Tem Poder O Sangue de Jesus Tem Poder O Sangue de Jesus Tem Poder Sangue de Jesus, de Jesus, de Jesus Ah! Tem dor! Sai, minha filha, que eu já faço e vejo! Ah! Vai garceira!